Moçambique, coronavírus, é uma situação alarmante e que preocupa toda a sociedade moçambicana. Até o momento no nosso país já há casos confirmados em todas as províncias. Esta doença vai aumentar aquilo que é o fardo para essas populações. E com a pandemia, a vida na comunidade mudou. As atividades do dia a dia não estão sendo feitas. As consequências são várias porque lhes obrigou a mudança de rotina. As pessoas da comunidade dependiam de negócio, muitas vezes mercado, férias, onde faziam rendações por produtos, trovações por produtos. Então, com essa paralisação de tudo, que não podem sair de casa, praticamente o cenário, o modo de vida deles mudou. Já aquilo que conseguiam anteriormente, agora já não podem ter, porque exatamente, só simplesmente estão em casa, não podem fazer nada. Eu fazia negócio, eu fazia feridos, mas agora já parede fazer feridos. Estou sentada em casa. Uma vez paralisados esses negócios, aprendidos bolsos, ficam desfavorecidos e, consequentemente, aí existe-se uma crise econômica nas famílias. Com o aparecimento da doença do coronavírus, as aulas foram suspendidas e as escolas enceraram, desde o dia 23 de março. Mas isso não significa que deixamos de acompanhar as nossas crianças. Os professores têm elaborado fichas e as crianças, com o apoio das famílias, têm resolvido os exercícios em casa. As crianças já receberam exercícios para bater-lhe em casa, para não perder a madeira. Nem todas as crianças em casa estão a fazer exercícios. Muitas vezes têm levado exercícios e eles têm dificuldades. Os pais encarregados são aqueles que não entendem a matéria, então muitas vezes ficam paralisados na realização de todos os exercícios. Tanto em quando é que também não tem mamães de apoio. Antes de começar essa doença, eu conseguia sair para a escola, brincar com minhas amigas, mas agora não estou a conseguir. Estou a ir, semana em semana, a ir levar trabalhos. E esse trabalho é o que eu estou a entender. O que vinha-me a fazer, o que está-me a fazer agora. O que vinha-me a ter-se de uma vez. Face ao atual cenário de pandemia, a ELPO reajustou rotinas e está a dar prioridade às ações de prevenção da Covid-19, junto dos mais vulneráveis. Na província de Nampula, as ações da ELPO incidem nas áreas de saúde, prevenção nas comunidades e educação. Já ajudamos mais de 138 mil pessoas. Tchau, 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 tchau.